Para tudo! Di Maria negociando sua vinda para a Raposa. Veja o vídeo! Fala torcedor do cabuloso! Não deixe de se inscrever no canal, porque aqui você fica sabendo de tudo o que acontece no Cruzeiro em primeira mão para você. Atento ao mercado europeu, o Cruzeiro estaria de olho em uma estrela da Copa do Mundo do Catar, segundo o jornal italiano Tutosport. A publicação coloca o time mineiro com um dos interessados por Angel Di Maria, meia atacante da Juventus. O argentino de 34 anos estaria de saída do clube italiano, com o qual tem contrato até junho de 2023. Para não perder as últimas notícias do Cruzeiro em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo ou para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado! Continuando! Segundo Tutosport, que aponta para rumores no Brasil, ele estaria na mira também do Rosário Central, clube argentino que o revelou. O diário italiano diz ainda que o interesse do Cruzeiro vem após a tentativa mal-sucedida de contar com outra estrela do futebol sul-americano, o meia James Rodrigues. A reportagem adiciona que há também a possibilidade de que o argentino renove contrato com a Juventus. Tudo vai depender do que como o jogador decidir conduzir a reta final de sua carreira. Atualmente, Di Maria está com a seleção da Argentina, que disputa a final da Copa do Mundo do Catar neste domingo, contra a França. Em live, o jornalista Jorge Nicola afirmou que, em conversa com o diretor executivo de futebol da Raposa, Pedro Martins, o interesse no argentino teria sido desmentido. Conversei com o Pedro Martins. Vocês tinham me perguntado sobre Di Maria no Cruzeiro. Mandei mensagem para o Martins, perguntando se tem alguma chance. Ele respondeu, zero, esquece essa história. Nenhuma chance de Di Maria, afirmou. E aí, torcedor? Na sua opinião, Angel Di Maria seria um bom nome nesse time do cabuloso ou não? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.